No Eito da Moda Com Laércio Lopes Enquanto a gente descansa, damos uma volta ao mundo. Assim dizia o inesquecível José Rico. No Eito da Moda. Está começando. Não é só José Rico não, presta atenção, é para cá. Não é só José Rico não, o nome dele é José Alves Rico dos Santos. Quem deu esse nome para o José Rico, vocês sabem? Aqui no Eito da Moda, você vai ficar sabendo. José Rico saiu de São José do Belmonte, no estado de Pernambuco, com seis anos de idade. E se mudou para o Paraná, para a cidade de Terra Rica. Como José Rico era devoto de Maria, o padre da igreja de Terra Rica aconselhava o Zé. Você vai ficar rico. A sua voz é muito linda, pois ele cantava no coral da igreja. Essa voz maravilhosa. O padre sugeriu e acompanhou o Zé Rico até o cartório para colocar o nome Rico no nome. Com José Rico Alves dos Santos. Mas vocês sabem qual foi o nome da primeira dupla do Zé Rico? Tubarão e José Rico. Já com o milionário. Era Tubarão e José Rico. Passou a ser milionário e José Rico bem mais para cá, quando eles se encontraram em São Paulo. No hotel Rio Preto, em São Paulo. No centro velho de São Paulo. Aí, catituaram, coisa e tal. E acertaram o nome da dupla. Milionário e José Rico também é uma história muito linda, muito maravilhosa. Depois vocês vão ficar sabendo. Até. Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Esta noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto E sorrindo me estendeu a mão Se atirou em meus braços e fechou-me com uma emoção E matando a paixão recolhida Num delírio de felicidade Em soluço você me dizia Amor, que saudade De repente em menos de minuto Você se transformou no fundo E logo desapareceu De repente em menos de minuto Você se transformou no fundo E logo desapareceu Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem Como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver Nesta longa estrada da vida Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Este é um exemplo da vida Para quem não quer compreender Nós devemos ser Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que bem merecer Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que bem merecer Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final desta vida chegou Você sintoniza a F3 TV Canal 31 em UHF Temos uma programação familiar E estamos presente em mais de 30 cidades Da nossa região Continue conosco Muito obrigado É importante porque aqui A gente aprende mais a se educar Tem diálogo A gente aprende a dialogar mais com os pais Tipo assim, as drogas Para a gente não entrar nesse caminho Sempre estar junto com a família Estar perto Que está me ajudando cada vez mais A me preparar A ser um grande estadão Voltando a falar de milionário José Rico Lembrando com muita clareza E muito carinho Que está fazendo um ano Da sua morte Do seu falecimento Um ano que José Rico Foi morar Na pátria de cima Né? Mas Não fica por aí Só nessa memória Do falecimento não Viu? José Rico Fez muito sucesso Dono De uma das melhores vozes Do Brasil Tanto na palavra Tanto cantado Obedecia os R's As vírgulas Acentuação Ele era Professor de música José Rico gravou Seu primeiro disco Com a matéria paga Gravando 300 LPs Com o dinheirinho Que eles juntaram A situação era difícil Não tinha dinheiro Para participar De shows em circo Rádio Na época Tinha que ter um dinheirinho Se vestir bem E José Rico Gravou esses discos Servindo como cartão De visita Para o próximo disco Que viria a acontecer Pela gravadora Chantecler Está fazendo sucesso E destaque Para a música De longe também se ama Foi onde estourou A dupla Milionário José Rico Você acha que foi só De alegria Que eles viveram? Passaram por muitas dificuldades Milionário José Rico Fizeram questão De levar Um exemplar Desse disco Pela Chantecler Na Aparecida do Norte Onde depositou O LP Lá no altar Fez as suas orações As suas referências Ao nosso Pai Eterno E foram embora Um dos Funcionários Da igreja Estava fazendo a limpeza Pegou esse LP E entregou Para o padre O que o padre fez? O padre catou Esse LP Levou para a rádio Aparecida Entregou Para o diretor Da rádio E comentou Deixar esse disco Lá na igreja No altar Mas nós não sabemos Quem são esses dois Milionário José Rico Aí o locutor do horário Comentou com o padre Ah, deve ter muito dinheiro Porque nem vem falar com nós Aí José Rico Seguiu a estrada Seguiu sua caminhada Qual foi a surpresa Da dupla? De madrugada Nas suas andanças Pelas estradas Do Brasil afora Ouviu a rádio Aparecida Tocando a música deles De longe Também se ama E como que Deus é bom Gente Confia nele Tá? Mas faz sua parte também Milionário José Rico Já já vou contar um caso Para vocês De dar risada Entenda Já já vou voltar Quem tem seu amor distante Que gosto que pode ter Quanto mais o tempo passa Mais tem vontade de ver Eu moro aqui tão longe Longe do meu bem-querer A saudade me maltrata A distância vai sofrer Se eu pudesse voar Onde eu iria pousar Nos braços do meu amor Com quem eu vou me casar Depois que estivermos casados Ninguém vai nos separar Nós vamos viver felizes Até a morte nos levar Meu bem, acredite em mim Não deixe este amor morrer A nossa felicidade Só depende de querer As intrigas que há entre nós É um delírio É um delírio De um amor inocente Que faz nascer o ciúme Ciúme faz mal pra gente A falta dos seus carinhos O meu coração reclama Quero te ver sorrindo De amor para quem te ama Quero te ver sorrindo De amor para quem te ama Oh, o trem bom É ver essas águas bonitas passando Coisa linda A natureza deu de presente pra nós Nós temos que cuidar Tô falando da elegância E da nobreza do Rio Pardo Que começa lá em São José do Rio Pardo Pé de Caconde Atravessa tudo esse monte de cidade Vai descendo pra baixo E sai lá no Rio Grande O Rio Pardo também serve Também como fonte de energia Porque através do Rio Pardo É que surgiu Que funciona as hidrelétricas Mas voltando Pra moda De milionário José Rico Olha gente José Rico Foi fazer um show Na época era É difícil até pegar show Eu nem conhecia eles Foram cantar Em São Paulo Nas periferias de São Paulo Num circo Chamado Circo do Fundinho Quem levou na época O milionário José Pra cantar Pra fazer show Era o empresário Laércio Malakia Ofereceu o show Pra umas dez duplas Ninguém quis pegar o show Aí viu os dois lá Ensaiando lá Cantando Coisa e tal E convidou Pegou e foram Puseram os cartaz E o circo E o circo lotou Lotou O José Rico Sempre com aquela elegância Dele bonito Sempre arrumadinho Aquele cabelinho Arrumado dele De óculos Coisa e tal Estava lá cantando Com o violãozinho Na época era moda Usar carça Boca de sino Caso grandona Que varria o chão Aí tava cantando E as mulheres olhando Pro José Rico E rindo E rindo O José Rico Com o pé Mexendo com a perna E mexendo com a perna A carça saia Do formato Pra tampar o pé Coisa e tal E ele puxava a carça O José Rico Usava um sapato Que tinha estourado o bico Então a carça Era pra tampar Os dedos Que parecia Parecia uma boca de sapo As mulheres Olhavam e ria Pra ele E ria Coisa e tal Ele escondia Até acabar o show Mas Isso aí Foi um dos Começo da vida Difícil do José Rico Tanto é que No final desse show No Circo do Fundinho Uma das fãs Chegou neles Pediu um cartaz Autografado Ele chegou No milionário Chamava todo mundo De Zoom Ô Zoom Pega um cartaz Lá no nosso carro Falava difícil Ô Zoom O cartaz acabou Pega o endereço dela Que não manda Pelo correio Ele nem tinha cartaz ainda Era só Uma dificuldade Muito grande Trabalhar Na construção Soviu também Diga de passagem Foram pintores de parede Trabalharam no Douro Trabalharam Mas Cresceram O José Rico Cresceu Cresceu Além da música Cresceu em espírito Que as letras Que o José Rico Fazia Escrevia E interpretava Muitas delas Tem alguma ligação Com a nossa pátria maior Que ele fala muito De coisa Que Poderia acontecer E que vão acontecer Inclusive Na música Estrada da Vida Que é a música Metódica Que ele comenta Vou correndo E não posso parar Olha que coisa interessante Na esperança De ser campeão Alcançando o primeiro lugar Milionário José Rico Tudo de bom No Eito da Moda Com Laércio Lopes Oferecimento Sobre New Manutenção preventiva E recuperação De equipamentos De usinas E destilaria Na moagem Da cana Consoli Equipamentos Agrícolas Autotapeçaria 2001 Serviços de tapeçaria Higienização Polimento E cristalização De automotivos Em geral Agavic Líder na fabricação E manutenção De equipamentos Inoxidável Para cervejaria E indústria De refrigerantes Citiconsirp Conheça os benefícios De ser um associado E dia O supermercado Da economia